Fala pessoal, beleza? O Elton aqui trazendo mais vídeo. Pessoal, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí como baixar e instalar o shader Sildos Rebrunch aí no Minecraft 1.17.1 tutorial completo, beleza? Simples e fácil. Pessoal, já vou pedir pra vocês deixar o like e se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos de Minecraft que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Vocês não vão se arrepender. Vocês precisarão entrar no mundo de vocês, está na versão 1.17.1 Depois que vocês entrarem no mundo de vocês, gerar os arquivos do jogo, vocês vão fazer o seguinte Você vai vir aqui nesse site do Optifine, eu vou deixar aí na descrição, beleza? Vocês vão baixar a versão do Optifine 1.17.1, clica aqui em Preview Versions e vai baixar a última versão, beleza? Depois pessoal, vocês vão vir aqui no site do Sildos Shaders e vão baixar Vocês podem escolher qualquer versão aqui no caso, vai depender da máquina de vocês Pra fazer o teste que eu vou baixar a versão Lite mesmo, beleza? Pronto pessoal, agora com o Optifine aqui, se tiver com o desenho do Java aqui, vocês clica duas vezes Já vai abrir com o Java. Caso não esteja, vocês clica com o botão direito Vocês vão vir aqui e abrir com e vai selecionar o Java Aqui vocês vão clicar em Install, vai instalar o Optifine aí, beleza? Instalar o Optifine com sucesso Agora vocês vão vir aqui no Sildos Vibrante Shaders 1.17.1 E vai vir aqui em Copier, beleza? Agora vocês vão apertar a tecla do Windows mais o R Vai abrir essa caixinha aqui embaixo Nessa caixinha vocês vão digitar porcentagem, app data, porcentagem E depois vocês vão clicar em OK Vai abrir essa pasta, nessa pasta vocês vão vir na .minecraft E aqui vocês vão vir aqui procurar a pasta Shaders Pack Se não tiver nenhuma pasta escrito Shaders Pack Vocês criam uma pasta com o nome Shaders Pack Abre ela e vai colar aqui dentro No caso como eu já tenho, eu vou substituir o arquivo, beleza? Agora pessoal, vocês vão abrir o jogo de vocês Vocês clica aqui nessa setinha e vai mostrar as versões Vocês clica pra abrir o jogo de vocês com o Optifine Clica em jogar, vai aparecer um termo aqui pra vocês aceitar Vocês aceitam e entram no jogo Como vocês podem ver, eu estou aqui em opções, gráficos Já está aqui com o Optifine e com o Minecraft 1.17.1 Eu vou entrar aqui no mundo Vocês vão vir aqui em opções, gráficos, shaders E vão selecionar o Sildos Vibrante Shaders 1.17.1 A versão vocês que sabem se vocês querem a versão Lite ou não No meu caso eu gosto de jogar com a versão Lite Porque ela é bem mais leve Como vocês podem ver aqui, lisinho E agora vocês já podem jogar com o seu Minecraft muito mais bonito E isso eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho Pra acompanhar os próximos tutoriais aqui no canal, beleza? E isso aí, até a próxima, fui!